É que já na ultima foi igual comigo Na ultima é no inferno Acho que por um lado preferia ter ido com o meu setup Porque estava habitado no setup Foi bem bem cima da corrida A pista já não era das que eu gostava É uma das que basicamente odeio Essa baralho Que é a Austria? Eu não curto muito a Austria hoje É fácil de se fazer isso tudo Mas eu não curto a Austria porque é muito pequena E tem pouca coisa para se mover Sempre a mesma coisa, muito pouco É muito pouca pista Até a do Monaco tem mais Até a do Monaco tem mais Aquilo parece as Indy quase Que é só à volta É uma oval É tipo aquilo Não mete pica E depois é E depois as duas curvas é É 90 graus Aquelas curvas São todas a 90 graus em subida Que não faz sentido nenhum Ainda com salsicha E ainda tem um desnível E meio com uma rampa No início delas Olá bebê Olá Yuri Olá Titis Não era bem para ti Mas realmente tu és o bebê aqui do grupo Deve lá meter a foto do meu simulador? Aonde? Acham? Acham que devem meter lá? Aonde? Lá no Discord Mano, mas eu também vou meter do meu É Mas tendo em que Vendo os setups dos outros, acham que eu devo meter? Claro que sim Não, mano, já viste também ter setup É que os outros já estão a chorar Ah não, está ali o que foda-se Está lá um setup do Grazi, do MC O Lumisoft Não tinha visto ainda o dele O dele está top O de quem? O do Lumisoft Vou ver Mano, e aqui os setups de caralho? Está com o do F1 mesmo Está com o play 6 do F1 Ai que grande Fogo mano, olha para aquilo Top Ainda com o nome dele e tudo O gajo está mesmo deitadinho Fogo Mas assim é que é Mas tem um setup que custa um valor Atenção Só o cadeiro é 1000 Mas é igual ao do Só o cadeiro é 1000€ É o valor do Coiso Mas é igual ao do Michael É o valor do Quase o valor da base Da base e do volante Espera ai deixa eu tirar foto Olha fora do gajo Olha fora do gajo Coincidência do caralho Do duro Não tá certo Dois Mas a gente hasn't 吊 Está aí, o do Gabi RF o setup é parecido ao teu título. Vamos ver. Olha o setup do N2E da VDF. Também é um G29 e o gajo anda para caralho. Pois andas. Faz assim tanta diferença o setup? Epá, eu acho que não. Eu acho que é mesmo o andamento. Não vês o N2E da VDF que anda para caralho? Sim. Quem está a carregar nas teclas? Sou eu. Tu ainda estás a jogar? Sim. O que for? Se tu és o primeiro. Talvez eu consegui abaixar para o 16. E baixas? Estou a fazer o 17. O que pode ser? Bem, um gajo. Bem que podia estar aí a curtir à vontade. Opa, já. Mas eu também às vezes prefiro em treinar muito. Olha, ontem eu crescendo nem chegávamos a dar uma volta. Vamos logo para a corrida. Eu tenho que arranjar uma cadeira para ela para estar aqui perto de mim. O que é o meu? O que é que eu já estou a jogar? O que é que eu já estou a jogar? O que é que eu estou a jogar? O que é que eu estou a jogar? É o mais? É o mais longe aqui do grupo. O Michael abusa logo no setup em ele. Para a cobra. Não, agora não. O outro já abusou demais, velho. O da Fórmula 1? Olha, um 16940, já estou contente. Pronto, já não treino mais. E um 1640, tu és doente. 940, calma. Se não ganhas esta corrida, levas uma palmada mesmo. Ah mano, também já era mesmo no último. Olha, eu digo-te só uma coisa. Há ali uma coisa muito errada para quem tem esse setup. Do luminos off. Deixa ver, deixa ver com atenção que eu preciso ver com atenção. Foda-se, TCT também está boa da ficha, Michael. Está muito errado, Nadell. Mas já tem o travão ao pé do gostorador. Sim, mas isso é o normal. Eu também uso assim. Horrível. Não uso nem a embreagem. Eu tirei a embreagem fora. E esperei, meti o travão no lugar da embreagem. Fiz um kit. Quer dizer, tu tiraste tudo a embreagem e puxaste tudo do travão para o lado esquerdo. E deixaste ali embreagem. É invasivo no meio. Sim. Mas o que é que está errado no setup dele, Michael? Hum? O que é que está errado no setup dele? Olha, por um lado, quer dizer, esta parte cá não está tão errada, mas o monitor devia estar um pouco mais perto dele. É a primeira. E a segunda é a vista que ele está a usar. Para aquele setup, aquela vista fica-lhe muito à mão. Tchau. Oh, devia ser o carro mesmo dentro, não é? Ya. Ah pá, ya. Estás a usar como? Deixa-me adivinhar, deixaste-me o jovinazo. Claro. Eu sou o mais velho. Ha. Está lá onde tens o teu setup, Titas? Tens? Vai lá para o teu setup. Oh, mano. Esse banco de jardim dá um... Dá um 10-0 a muitos dali. Putz. Eu queria andar com o Titas anda, meu. Em termos de andamento, foda-se. Não sei o que é que ele faz. Qual é o shit que ele usa, oh caralho. A shit, por isso mesmo. Putz, eu sei que andas, mas ao menos podias dizer à gente. A shit, a shit. Eu sei, mas ao menos dizias à gente. Eu comprei, eu comprei, sabem que eu uso... Eu tenho uma cena que é de uma porta USB, para separar que são 4, que é o que eu ligue à Playstation, e ligo lá o teclado, rato, e ligo lá... Por acaso o volante está direto à Playstation. O USB hub. Já, mas é aqueles normais. Mas comprei aquele USB, o CronoJoin, o caralho. Aí, o Crono... Ah, tudo merecias uma chapada de cada lado da cara. Sabe para que é que eu comprei isso? É, para jogar no coiso, no... Não, é maluco. Eu não gosto... Eu não uso shit, chaval. Achas que és maluco? Nunca experimentaste, nunca experimentaste não. É que aquilo não é cheats, é macro. Olha, vou-te só mesmo dizer uma coisa. Juro pela minha filha. Emprestei só mesmo. Comprei isso de novo, nunca usei. Emprestei o meu irmão. É a sério? Sabes porquê? Porque me disseram que o Fanatec tinha que para jogar com a Playstation, precisava daquilo. Não, foi, juro. Só se fosse para o novo, para o CSLDD. É pá, olha... Porque o CSLDD é para PC. Pronto, porque eu ia comprar o CSLDD. Lembras-te? Sim. Pronto. E eu aí na altura comprei aquilo. Mas nunca usei. O meu irmão é que tem isso e nem sei se ele usa. Ah, ok. Porque aquilo podes usar como porta USB só. Sem ser para... Sim, mas é... Para chips. Mas é sério, quem vai gastar tipo 70 paus numa coisa dessa só para com uma entrada... 70? Foram 170! Ah, então ainda pagaste mais caro. Só para a entrada USB, fogo. Aquilo é para usar como macro. Não. Aquilo vais usar no Coiso, no Modern Warfare. Vais usar aquilo, aquilo deixa-te sempre direitinho. Não tens recalde nenhum. Pois. E te faço essas merdas todas, eu sei. Ah. Mas eu nunca usei. E eu uso rato e teclado. A jogar Warzone. Sim, mas dá também. Dá para usar no rato. Aquilo é uma macro. Dá, tá, tá. Não, aquilo tem mesmo um sítio para pôr o rato, um sítio para pôr o teclado. Tá pá, bué das cenas. E podes configurar como queres. Eu nunca usei aquilo. Esse Banco de Jardim sofreu um upgrade. O Ruta. Olha lá. Olha a minha. O Ruta. Ah. É isso? Mas é isso que você está a falar? Não sei. Não era diferente. Não, não. Você não fez, sim. Mas qual é que era o upgrade? Você está a falar, não é que? Não sei, eu tinha ideia de que era mais diferente. Não, realmente, tu não era assim, caralho. Tu tens um ecrã maior. Não tenho. Não é nada. O teu é o T-150. Eu pensava que era o G29. Não, o T-150. Quando o risco está a dizer, caralho. Este puto joga para caralho. Já vês como é que ele joga, Michael? Ah. Também já joguei nesse tempo. Mas estou a precisar de trocar de volante. Pois. Para o que és, já merecias um milhorezinho. Eu queria que eu perdi a cabeça e comprou o Fanatec, mas... Acho que merecias. Eu até te oferecia o meu, mas ficava sem volante. Fazemos uma troca. Era justo e ainda ficavas a ganhar. A ganhar o que é juízo, se for? Lágrimas da cara? Está bom. Por acaso, é mesmo roto. Eu podia ter uma embreagem para jogar uns jogos de carros ou assim. Eu pensava que o teu era tipo o do Maldinic. Deixa eu ver o do Maldinic. Que é uma piada, mano. Onde é que está o do Maldinic? Está lá para cima. Está ao pé do Luminos. Olha o Tizé. Aprendam com um banco de um clio e paletes. Para cada um safa-se como pode. Não encontras o do Maldinic? Está lá em cima de tudo. Vai logo ao começo. Oh, mano. Mano, f**k. É só que é. É qual? Qual é que é o do Maldinic? Vai lá em cima de tudo. Machado. Cadê um bloco quando fica relaxado? É? Vai ver, vai ver, mano. E vê por ti? É, não pode ser. Mano, olhem os volantes que o Luminosoft tem. Tem um parral ali. Um pai para NASCAR, logo que aquilo é. Assim é que é. Formula 1. Tem um poés. É para isso que vale ter a Fnatek. Olha, ele tem um igual ao meu. Ele bem que podia ter ali um Universal Love a mais. Fazia negócio com ele. Estou a precisar dessa merda. Mas é bem da Carve mandar da Fnatek. Eles, ainda por cima, vão aumentar os preços. Pois. Ah pá, eu se comprasse era em segunda mão também. Pois, mas os Universal Labs normalmente não existem em segunda mão. Pois. E mesmo existindo em segunda mão é o mesmo preço. É igualzinho. Porque não há alguma coisa que se estrague. A única coisa é que pode ter tipo um desgaste na pintura ou coisa assim. Mas continua o mesmo. É mesmo release que tem nos carros. É igualzinho, portanto. Este último é que é. Este foi o mais poupadinho e foi ali. Está ali tudo bem mesmo. Em canto TVC, bem suportado. Ah, não é da canalização? É. É o canalizador. Tem o pão de igual ao meu, o gajo. É o Plumber. É. Plumber. Plumberman. E ainda tem o sinzeiro à frente. Atenção. Ah pessoal, é um criativo. Isso é o quê? Quando o volante começa a queimar. Que é para o outro cara. E o gajo da colheia também. O teaser. É. Com o banco da colheia. Até eu tenho um banco da IPR. Pelo menos sempre está ali bem aconjogado. Tens um banco da IPR. O meu é um banco da IPR. É assim mesmo, cara. Já, e adaptei aqui. Andando no clínico. Isto é uma para aqui. Já, está ali a cena do cinto. Ainda tem a cena do cinto. Já. É um banco da IPR. No original no IPR. Sabes o que é que eu queria fazer no cinto? Arranjar uma parte do cinto. Para trincar aqui. Para prender o... Para fixar o comando. Ou fixar o... Alguma coisa. Estás a ver? Um gajo sai e fixa aqui. Os fones. Isso é que eu não o tirei. Já com esse intuito. Aia, mas este gajo agora aqui dos canos. Partiu-me todo. É o maior. Como é que alguém se lembra de fazer isto? Lá fora há muita gente que faz. Com canos? Tens um... Ah, pois pintam de preto. Tens os... Como é que se diz? Aqueles vídeos que te ensinam a fazer. É tudo assim. Sim, é tudo... Aldai, Aldai. É DIY. DIY. Ah, Aldai. Do it yourself. Eles ensinam-te a fazer estas coisas de cano PVC para fazeres os... Para fazeres os suportes. Porque aquilo literalmente nem se mexe nada. Aham. E fica ali um bom coisa. E não gastas literalmente nada. Quase nada. Para ver se é o mais barato. Pode estar a tua mulher a tomar banho e de nada... Acabar a água. Mas tirando isso... Se fores perto, ali até tens um depósito de água. É só ligares ali uma palhinha daquelas de silicone. Metes a circular pelo banco. E tens sempre à boca aquilo. É só puxar. Olha como o PlaySeed não é grande merda. É dos piores que existem. É dos mais baratos. São cento e tal euros. O teu PlaySeed? Já. Custa mais o banco e o volante correr. O PlaySeed é barato. Este que eu tenho. Esta estrutura que eu tenho. Eu não consegui. Comprei a estrutura. Essa foto não dá muito para ver. O teu motor é bom, Yuri? O meu motor de quê? O volante. É brutal. Não precisas mais que isto. É se tu tens um coiso no meio. O quê? O teu PlaySeed. E há. E ela garra no meio. É. Ah, é tipo o meu que eu tinha. Eu não gosto nada disto, meu. Por que é que achas que eu não posso ter o travão ao meio? E andava aqui com os pernas todos descruzados. Sim, agora percebo. Sim, sim. É que ele era a grande atrofio. Já. Eu tinha esse também. Era mesmo. Só cento e tal? O meu foi cento e tal. Já. O quê? Compraste sem banco? Sem banco, sem banco. Era em segunda mão? Não, novo. Novo? Só cento e tal? Foi isso? Já. Eu paguei no meu tudo. Foi uns 600 euros. 500 euros. 500 euros. 500 euros. Por o teu? Já, o meu esse. Desce assim. Foi 500 com os extras. Bolas. Olha, eu vou pisar já vem. Tudo mais. Foi 500 euros. Até por isso pagaste quanto? Tu tens? Este aqui. Este aqui foi... 900 com o banco. Se não me engano. Fala-se. Mas valei teres comprado logo esse. Sim, mas esse aí... Esse play seat já foi muito antes. Eu só comprei... Eu só investi nestes assim porque eu tinha que comprar um rígido para este volante. Ah, e este? Este não dá. Isto abana tudo. Pois. Aí está. Olha, estás ouvido? Sim. Foda-se. Esse não é dos melhores. Portanto, no G29 eu já sentia que isso tremia. Mas era um tremero suportável. Agora, para isto não dá. Não dá, não dá. E estes próprios não dava mesmo. Nem tem o coiso para agarrar. Não dá, não dá. É impossível. É impossível. Porque só a vibração partia logo isso tudo. Oh, e nos dizes, foda-se. Eu é que sei. Já ando aqui a fazer update e a soldar merda. Já. Mas pronto, quero, quero, mas quero... Quer comprar outro? Era aquele igual do Diogo. Sim. O TRK. Já, e esses até são baratos e são bons. Pelo que eu tenho visto. 400 mil e 500 euros. Já. E são bons. E faz um efeito. E até que se quiseres, até tendo banco aí, e tu ainda trabalhas com casas não sei o que, e se calhar tens mais acesso a estes bancos, nem pagas os bancos. Não, então, tenho o deste Diaper, tenho o Diaper, eu costo os bancos. Ou esse, e metes. Pronto, já vi. Opa, tenho bancos do RX-7, tenho... Eu este aqui, eu tive que pagar. Porque não ia ter outra maneira. Claro. Agora, no teu caso, até podias comprar um destes e meter destes bancos. E sai-te o mesmo preço. Sai-te ao mesmo preço. Já, agora pensei. Ouviste? O quê? Tu, se quiseres, podes comprar um destes assim, até o outro, o outro que é mais, que é tubular, se não me engano, que até sai mais em conta e é mais prático de montar, e sai-te ao mesmo preço que esse, que estás a ver, aqui na Tuga. Pois... Sai-te ao mesmo preço aí, porque tu já tens o banco, porque as conexões são mesmo de verdadeiras. São mesmo iguais ao carro. Pois, então é mais facilinho. Sai-te ao mesmo. E é. E se calhar até ficas com um ainda melhor, do que esse, que estavas a ver. Tá, é possível, é possível. Eu, quando despachar o meu setup aqui, acho que as coisas, o Titus vai ficar com ele. Não é o melhor, mas... Mas porquê que vais despachar isso? Quero... Eu não quero... Este tem aquela cena aqui ao meio, estás a ver das pernas. E opa, e não dá para o meu volante. O meu volante tem bem da força, estás a ver? E abana muito. O G29, tranquilo, com este ano. Não dá. E eu quero arranjar o outro. Só que o gajo também tem tido mais despesas. Não comprei ainda, porque também... Não calhou. É só calhar... É só calhar é uma coisa boa e o compro, pronto. Ou um bom negócio, ou uma coisa qualquer. Agora, se fizer isso... Pá, o Titus, tens aqui um... Um banco de servido, carasso. A guarda-te. Te és mal livre. Este banco de IPEG não te posso dar. Para o banco vale 300 euros, não é? Eu compro-te. Mas arranjas-te para aqui um banco. Ou seja, por isso eu compro-te, mano. Ao menos a comprar alguém que seja a ti. Pronto, se quiseres comprar, eu vendo-te o setembro todo pelo preço do banco. Todo, menos o volante dos pedais. Só os pedais foram 400 e tal euros. 400? Ia. Com as portes. Puta. Com as portes? Não é nada, com o dump kit e não sei o quê. Ah, pois tu compraste com o kit, já. Ia. Eu não comprei nada disso. Olha, tenho uns pedais para vender, oh, titas. Se comprasse um Fanatec, tenho uns pedais. E olha, os pedais são fiches. Comprei novos. Utilizei o beta por um tempo. Nem sei se vende aquilo que nem vai compensar vender, aquilo que compensa guardar. Um gajo se um dia a variar alguma coisa... Um gajo se um dia a estragar as úteis ali. E eu dei para aí, sei lá, eu nem sei, que foram baratos, foram para aí 80 euros, sei lá. Foi 99. Ou 99, 99 era isso. 99 euros novos. Mais portes ficam em 720 ou 130. Uma merda assim qualquer. Nem vale a pena vender. Vou pendurá-los, pronto. Isso é bom para quem utiliza aqueles testmasters, que normalmente quer sempre trocar de pedais. Se joga no PC, então, tá bom. Troca por esses que são muito melhores. Ah, e é? E são literalmente parecidos. É só dois. Ah, e agora vão... E agora vai subir o preço? Yeah, compensa. Consegues co-vende-lo ao mesmo que tu compraste. Pois, já cá tá, e tudo. Nem tem portes de envio, nem nada. E aí, pá, e o José Bueda há pouco tempo, meu? Sim, tô mal. E vai com a garantia. Com a garantia, claro. Ou seja, só pela garantia já podes vender pelo mesmo valor. Já podes vender pelo mesmo valor que isso. Só por ter a garantia até. Ah, eu tô Bueda satisfeito com este volante e com estas merdas. Estou satisfeito. Não preciso mais disto. Ah, talvez o volante. Queria o volante da F1. Se aparecesse um bom negócio, ainda é para que acabeça. Eu, da outra vez, tinha visto aí, acho que era 300€, ok. Mas é o preço de comprarás um novo. Pois. A única diferença é que não pagas os portos de envio. Só o volante. É só o volante. Sim, só o volante ainda é uma benca. Só o volante é 300 e tal euros. Que puto. Eu, por exemplo, este aqui, se eu tirasse de... Se eu quisesse vendê-lo, à parte. Eu acho que dava para vender por 400 ou 500€. Não quero sim, já. Porque eles não vendem este. Só vendem o V2. Ah, mas e se eu estou-me a cagar? Por serem só o novo, até prefiro o novo. O novo? Qual é que estás a falar do novo? O V2. Ah, o V2? Ou a seguir esse. Eu até prefiro esse. Embora o teu bolio não é bacana. É exatamente a mesma coisa. É a mesma cena. A única diferença é só o esquema de cores e não traz alcântara. É a outra... O lado da pega é plástico. É a única diferença. Por um lado até é melhor, para quem não joga com luvas. Já é para pôr-se. Já é para pôr-se, não. Não sei, estou a ver aí, parece-se a árvore de Natal. É, aqui estou. E o Titus começámos a brincar. A ponte a rédea. Começou tudo a brincar. O Titus é equipado como é foda na área. É mesmo. Vítos. Movimentámos aqui uma tropa inteira. Vamos 19 pilotos. É, caralho. 19 não, pôr. 19? 19 não, pronto. Então. Ah não, dois espectadores. Ok. Só falta o Lewis Hamilton. Acho que hoje já vi um que não podia vir. É bem. Olá, vem bem. Vamos lá vendo o que é que foi dar hoje. Boa sorte, malta. Boa sorte, malta. Atenção ao som. Ah, o meu está sempre ligado. Agora vejam aí o vosso. Se está na partilha. Hoje, eu tirei isso. Eu tirei isso. O meu está sempre a partilhar na parte. Se conseguirem ver no meu, mas acho que o meu não aparece nada. Agora também não dá. Ok. Bem, mas de qualquer maneira, se acontecer um usar, não insultem ninguém. Anota isso. O Yuri a dizer, não insultes ninguém. Anota isso, faz favor. Mete um post-it aí ao lado. Mete um post-it ao lado do ecrã. Aí no cantinho. Não insultes. Não insultar. Por favor, não insultar. Caso despiste. Ah, não sei. Então este campeonato, é só os jogadores daqueles mesmo bons para isso. Esta divisão está problemática este ano. Estão aí os bons artistas. Esta divisão está muito problemática. Mas pronto. O vosso não está aí hoje ou está? Está, está. Aí está a chover. Está a chover? Não vai chover. Ah, foda-se. Aparecia, aparecia. Ai, tem que catar, oh. Olha o set-up. Eu tenho tanta set-up. Ai, caralho. Já nem sabe falar. Não, tem que andar a metade do jogo que vou tirar. Olha, está a 10 kills, anotirei isso. Já, claro. Já. E aí, depois na hora, esqueci-me e fico com 10 kills. Não, eu imagino, eu gosto de estar reduzindo ao longo da qualificação. Pronto. Títulos, não trocaste a bandeira, pá, não? Já, eu já fiz isso quando os gajos me chamaram à cabine. Já, já da outra vez. É bem. Mas também não gostei de colocar o mal, mano. Estás a comer a bola. É para estar lá tudo em português. Que é para ninguém ir lá inventar que há jogadores que estão fora. Olha, sou o primeiro a sair. Se eu lhe disse, sou. É, está atrás mesmo, é tu? Já. Está um espetado já contra mim. Ah, está tudo, está tudo. Olha que a pista está fria, pá. Está na corrida. Mas até, para o final da corrida vai arrefecer a pista. Ou seja, vai começar a arrefecer a pista para o final da corrida. Vai tipo aumentar a temperatura e depois vai começar a diminuir. Porque estava a ver o gráfico. O gráfico logo quando vês aqui ao jogo. Logo, a primeira coisa, parece que está o gráfico a dizer a temperatura. da pista e da ambiente e a temperatura. Não, neste caso é o da ambiente que vou. A temperatura fica no mesmo ambiente. Ah, a pista está à escorradia ou é só impressão minha? Está fria. Está fria. Não, já estão no vento. Está aguardando. E aí ao AB, estava a terminar com o AB se ligado. Agora, Deus me olhe. Não, não, não. Agora, a lá nos ninos. Se me começares a ver à tua frente e quiseres que eu saia, eu desloco. Para que lado é que queres que eu vá? Vou aproximar, não sei o que tem. É do mim, pelo menos. Estou a ver dois Alpha rumas atrás do mim. Não, é melhor despachar-se. Essa é a minha. E um 19, chaval. A sério? Um 17. Oh, cuidado com o Fábio na terceira curva. Ele está meio parado no meio. Ah, está parado mesmo. Eu já fiz qualificar. Eu já fiz qualificar. O núcleo já não partimos. Ainda na amarela? Está aí um parado para deixar passar. Antes de aplicar-se. Vais de novo, Yuri? Não, não, não tem gasolina. Um 19, 196. Foda. Foda. Foda, fiz a minha volta com a RS desligada. Foda. 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 Eu não sei por quê o meu Unless aqui parece estar ligado. Sim. Não sei. Mas está tudo zo's. Está estranho. Foda. Não estou conseguindo alterar o Rex quando quero e quando não quero. E nem se o faço ai já, estou em 8º, estou em 9º, estou em 9º, e está bem, mal tenho não marcar a 10º. Marcam para o fim, só sabe como é que é. E eu vou aguentar que eu vou guardar uns softs nesta pista, novos, que eu se arrancar depois de arranho de médios. A malta está tudo marcado tendo médios, já repararam? Sim, arrancou de arranho de médios, quer dizer, não se arrancou bem de médios, mas seria a melhor coisa. Boa Titus, terceiro, muito bom. Para que é que eles estão a arrancar de médios para fazer médio e soft médio? Ou médio e médio e soft. Isso é que é isso que fazíamos já. Vou tentar tirar mais um segundo. Eu pelo menos fazia, agora se faço. Um 18 pelo menos fazia sempre. Agora para mim da 9, vou ver... Vamos ver-me ali. Félix, acelera Félix. Félix aqui. Estás na reta, tu? Eu? Sim, sim. Pronto, entro agora para a Box. 자, sembrar lá. Amém. Olha, o Raiden já bateu aqui. No segundo DRS. Aí o Raiden é aquele que é novo que tá acima a fazer merda, né? Sim. Não insulta-se, né? Não insulta-se. Não insulta-se. Não insulta-se. Não insulta-se. Man, eu não insulta ninguém. Nossa, aí estamos a brincar contigo. Só estou a meter contigo, é. Entra! Sim. Bora lá. Bora lá. Isto é só pessoal a fazer tempo de médias mesmo. Era uma boa tática. Uma excelente tática começar de médias. A melhor seria começar logo de Ardes. Mas não dá? Ah, dá, dá. E não dá? Ah, sim. Neste caso, sim. No arranque vão sofrer e muito. No arranque vão sofrer, mas depois ao longo da corrida até top. Sim, se calhar. Depois muda para médias e vai até o fim. E ainda consegue prolongar. Porque como não vai conseguir puxar muito no início, dá para prolongar um pouco mais os ar. Sua suqueza ainda consegue mudar para softs. Não tem isso, não tem isso. 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 Por enquanto, nossa volta mais rápida é de... 1, 19, 0. 1, 17, 119. O do Xangai. Que puta meu. Falhei curva meu. Que puta meu. Falhei curva meu. Aí, falhava um bocadinho. Olha o rato que esquilo bateu. É, mas não vai não a puta da boca. Está bem. Vamos subir para o décimo lugar para ver. Vamos subir para o décimo lugar para ver. O filho cai décimo em primeira. Banco da people. Nanci, banco, banco, banco... ну... Ah, bebe. Lá, bebe. Lá, bebe. Eita lá o chão. Como é que está isso, Titas? Acho que está bom, mano. Vou tentar mais uma vez e vamos lá ver. Mas eu acho que tenho em andamento estou já ali em segundo. De um peraí. Bora. Este setup, eu lembro-me bem quando corri com ele, em corrido estava muito bom. Foi feito para corrido, não para qualificação. Olha, não gastes os seus 3 pneus, carasso. Não, foi com estes 9. O problema é que se tu bates o recorde desses, estás a ver? Depois vais ter que arrancar coisas que nem. Mas não é como estas coisas, é sério? Não temo. Não é para uma volta. Eu vou de médios só para sair por sair. A ver como é que se portam os médios. RESTAM QUANTAS VOLTAS DE COMBUSTIVEL? 1-16-299, o que fez o David? Jesus. A briga não é muito, se eu é bom. Estamos perdendo posições, você caiu para o 13º lugar. A briga não é muito bom. É só ali que não está fora. Ui, mas então ela deu o Retire na pista, porque o carro dele ainda está na pista. Ficou muito bem. É claro que você, o carro dele está 싫osado. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Certo? Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Tive que eu não se sou. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pá, puta que pariu, meu. Foda-se. Parti o carro todo. O quê? É pá, o gajo bate contra mim e perdi cinco lugares, meu. Foda-se, estes gajos têm que se mancar, meu. Foda-se, oh, Félix, o que é isso, meu? Atrapalhas um gajo, ainda bates contra um gajo, meu. Foda-se, meu. Foda-se, foda-se uma corrida toda, meu. Este gajo em linha de trajetória, foda-se. É pá, fogo. É pá, isto não é justo, meu. Quanto é que está o front-break bias? Alguém me consegue dizer? Foda-se. Ah, 50. É que eu estava com medo de ter mexido aqui de alguma maneira. É pá, acham isto normal? O gajo bate contra mim e leva cinco posições no grid. Ah, mas agora já não dá pra mim. Foda-se. O pai está com a corrida toda a um gajo, meu. E arrancar a tua idécimo segundo, nem? Cinco posições atrás, sem ter culpa nenhuma. Foda-se. Pá, o Félix tem que ver o que é que anda a fazer aqui, meu. Foda-se. Estava a melhorar o meu tempo, meu. Comédios, vê lá. E aí, vou parar aonde? Olha, vou para trás dele, vê bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Foda-se. Eu vou apete o rato de esquilo. Oh, que um piador. E do André Raiden. Olha, eu nem vou comentar. Venha para as boxes no fim desta volta. E aí, eu não invalidei. Foda-se, tia. E aí, eu não invalidei. E aí, eu não invalidei. Ah, puta que pariu, merda. E aí, eu não invalidei. A sensação da pesquinha que fazia que era fino Agora aqui as rodazinhas e os reiçóis na metade E os reiçóis na metade Bora lá! Quanto é que estão os tempos? Conseguem-me dizer? 1.16.299, 1.16.881, 1.17.360, 1.17.530, 1.17.556, 1.17.733, 1.17.752 e 1.18.046. Isto já não te interessa porque está abaixo do teu. Muito obrigado. Eu sei que esta malta que foi desqualificada é que eu não ensinei a encontrar. E parece-me que está feito. Temos aqui o que precisa. Exato. Desfica-se. Bem, os pontos é na corrida que se foda. Foda, 5 lugares chegar. Estás perdido com o lugar, Yuri? Vai ser o piloto do dia. Agora é a luta para o piloto do dia. É isso. Bora lá, vocês conseguem. Vocês tem andamento para isso. Bora lá. Fico chateado, meu porra. Por causa de fogo. Usa isso em pista. Não dá para tirar isso. Mas pronto, olha. Usa essa raiva agora em pista. Ah, raiva. Foda-se. Eu vou de amarelos e soft e amarelos e alox. Bem, é quantas voltas? 33. Bem, isto vai haver... Médio, médio. Tu vais soft, médio, médio? Sim. Vou ficar a tua frente. Se ficares, teve-te um jantar. Mais. Mais um. Mais um não. A semana passada não contou. Então, o Pérez está armado em 5x perto. Não quer ficar atrás do... Oh, mas ele tinha razão, ué. Tinha, tinha, tinha. No coiso tinha razão. Se você tem um problema no DRS, a gente tem que o deixar passar, caralho. Só que pronto, né? Também é aquela coisa. Ele também não passava, não era por coisas. Também o... O Jorge estava difícil de passar. E estava sempre a mover-se na zona de travagem. Aí está o Patrick a saltar. da unidade de potência. Então vamos nos concentrar em aquecer os pneus e freios. Se tiverem a saltar, tem que se fazer queixa. Olha, o Raiden já me está a passar à frente, caralho. Ué, mas ele é 16º. Deixa eu ir. Reformation Lap. O Luís Mendes vai-te duros. Então. Boa tática. Se ele consegue... Não. Aquecer aqui de duros é horrível. Se ele conseguir. Pode ter um setup bom para isso. Ele pode se dar bem com isso, até. Perto-te muito a tempo, chavala aqui. Para já. Depois eu vou ter que calçar se calhar duros. Eu é médio e duros também, se der. Ah, vou ser mais lento, ok. Mas eu também não sou um piloto mais rápido do grito. Soltando todos mais lentes. Aí os dois para o fim é que já não faz muito sentido. É a minha estratégia, médico. Não faz sentido, tu não faz. Uma paragem só. Mas ao contrário fazia-se. O que vai-se estar a meter no fim os pneus mais... Os pneus mais lentes quando os outros vão estar com pneus mais rápidos. Não sei se estão. É que agora no início... No início tu jogas com o desgaste. É pá, pneus duros. Carro pesado é ferido. Realmente para mim. Mas estamos sempre a arrancar um ao lado do outro, amanhã que eu sei. Ui, olha. Eu espero não bater ninguém. Ok. Eu vou em ré. Espero que não leve nenhum coiso. Não, é que eu virei ali. Eu virei ali porque pensava que era ali e o coiso então fui em ré. Continuo em ré. Para virar o carro não dava. Nem sei se arranco bem, se me deixo ir cá atrás na primeira curva. Olha. Pai tem bué da piloto aqui. Boa sorte. Boa sorte. Bora lá. É o que for. Já vejo. Fique de olho nas luzes. A sequencia de largada vai começar... É pá, foda-se já a partir o mar. O Luis Mendes, meu Deus. Foda-se. E este Raiden? Foda-se. 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 A malta está muito lenta. Ah tão... Aqui teve coisas... À frente... Fizera... Houve um que também fez aquele vai da lenta ali. Eu acho que deve estar com um dano de Nasa ou o cagacinho não. Eu tenho. O Patrick mandou-se ali para a primeira curva. Mano, ele está a saltar. Ele está a passar com uns X e coisa. Então ele deu uma cacetada no Tizé à minha frente de estar a saltar na pista. Do nada aparece em cima do Tizé. E um gajo teve que desacelerar. Eu passei por fora dele na primeira curva. Ah, mas eu estava mesmo com eles à minha frente. O meu carro não vira. Eu tenho que ir à boxe. Foda-se, que merda, meu. Andando a cadeira. Estupidez, meu. Ei, oh boss. Por favor, caraças, mano. Já há uma bandeira amarela? Claro. Esses gajos não sabem se meter nas curvas. E depois ainda vêm falar. Pelo chato. Eu estou a perder o Edapen. Não dá. É horrível andar assim. A condição dos pneus aéreo está boa. Mas o que é, tu acha que não sai de potes fazidos e tudo? Tenho. E as a partida. Eu vou, eu vou. Se vou parar se não, estou foda. Eu vou tentar aguentar mais um, se for assim. Vou tentar aguentar mais um, se for o que vocês quiserem. Eu vou tentar aguentar mais um. Estava a ver só se havia um safety card, estás a ver? Ah, sim. Foda-se. Foda-se, tem que tirar pé. Ok. Tudo limpo. Foda-se. Foda-se. Cuidado que eu estou... É. Ai. Foda-se. Já tenho o carro para te fudir. Ei, bate-as contra mim, Michael. Fechaste-me ali aquilo. Fechaste-me ali e fui. Foi logo. Chaval. Eu estava nem... O rato bateu-me. Eu estava a tentar passar como tu estavas a diminuir. Mas tu fechaste ali a curva e eu fui. Eu já estava no meio da curva. Eu não acredito. Eu não acredito. Nem parei na puta da boxe. Com esta merda. Bem pessoal. Boa corrida. Eu vou já sair. Não, não, não. Sem problema, sem problema. Eu vi. Eu estava atrás. Eu vi aquilo. Não há problema com isso. Eu assim vou aproveitar e já vou fazer as coisas do trabalho. Boa corrida, malta. Boa sorte.